E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrez. E no vídeo de hoje prepara o teu coração que um mistério terrível paira sobre o mundo do xadrez nesse exato momento. Após sete meses afastado do chess.com, o elefante 38 volta a jogar na conta dele. Eu acreditava que ele não voltaria mais, que o mistério terminaria desse jeito, mas não. Ele voltou com mais de 3 mil de rating e aumenta ainda mais esse suspense. Porque um dos principais candidatos a ser o intrigante grande mestre era justamente o GM argentino Sandro Mareco. Mas o Sandrinho tá jogando o Grand Suisse. Como que ele poderia estar jogando aqui na conta do elefante 38? Um mistério sem fim. Mas agora, fica no ar uma dúvida. O elefante 38 voltou jogando daquele mesmo jeito que jogava? Pois a resposta vem agora. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas, o terrível grande mestre americano, Christopher Iot, fortíssimo jogador de blitz. Mais de 3.050 de blitz contra o elefante 38. E a peleia tá decretada porque o Christopher jogou um peão dama. Na solidez, o elefante 38 vai botar um gambito da dama. Aceito! Ele toma o peão de C4. Claro, as brancas vêm atrás de recuperar esse peão. E o elefante joga essa linha com B5, que é uma linha bem pra cima. Ele tem a ideia de jogar A6, depois fianquetar o bispo por aqui. E vai pra guerra mesmo, que é o estilo dele. Mas o Christopher também é um jogador agressivo. Então ele volta a dama. Foi jogado agora bispo B7. E4, observa que ele já ganha esse centro aqui. O elefante dá um totó no bispo e vem a troca. E chegamos nessa posição, onde o Christopher segue desenvolvendo. O elefante prepara agora a ideia de C5, né? Então ele reforça a defesa de B5. A4 foi jogado lutando contra essa ruptura das pretas, porque agora tu tá perdendo aqui o peãozinho de B5. Parece um pouco dramático. Bispo B4 crava o cavalo. Bispo D3 desenvolvendo. E agora cavalo D7, o mais normal do mundo. Hot and roll. Protegem os reis. E pá! E5. E como vocês sabem, essas posições com o peão E5 são suscetíveis ao ataque. Vocês sabem que toca a dama, e quando a dama sai, quem vem entrando logo na sequência? Daqui a pouco o cavalo salta pro centro, hein? Vai entrando nessa casa. Foi jogado o dama E2, e a ideia tá claríssima. O Christopher, que é da mate, o elefante, tá sofrendo um ataque. Ah, o Rafael não é mais o mesmo, hein? No tempo que eu lembrava, ele é que atacava. Olha o que vai acontecer a partir daqui. Ele jogou torre D8. Já é um lance defensivo. Vem agora o lance dama E4. ameaçando o mate pra todos os lados. E o elefante fica na zaga. Zagueiro. Segurou o mate. Dama em F4 foi jogado. E agora C5. E aqui ele começa a esboçar uma reação. Ele tenta romper pelo centro. Já é um lance. Arriscado porque ele tá largando o peão de B5. O Christopher tomou. Só que o elefante, ele toma agora o peão em D4. E aqui tem algumas malandragens, hein? O Christopher saltou o cavalo pro centro. O cavalo tava ameaçado. B5, a posição já vai ficando confusa. Observem que... Mas Rafael, por que ele não tomou aqui? A ideia do elefante era G5. Ficou completamente inacreditável. Porque agora a dama tá meio sobrecarregada na defesa do cavalo. Se sair de mau jeito, perde o cavalo. E se dama é 3, bispo C5. E as pretas já conseguem um certo contra-jogo. Com esse tema da cravada. E observem que o elefante tava jogando rápido. Veloz, terrivelmente furioso. Cavalo E4, um bom lance. O Christopher aqui tem uma ideia de ataque. Por quê? O elefante toma em B5. E olha o que acontece agora. Pá! Cavalo F6. O jovem grande mestre norte-americano sacrifica um cavalo. Rafael, o elefante já não é mais o mesmo. Ele aqui jogou. Rei H8. Mas calma lá. Aqui capivarada, Rafaelito. Por que que não tomou aqui? Porque aqui tu perde o jogo. Leva esse. E quando a dama sai do ataque, cai H6. E já era. Fim de jogo. Mate pra todas as pontas. Não tem como salvar. Então o elefante tá na zaga que ele jogou. Rei H8. Agora, cavalo G5. E olha como vem jogando o Christopher. Os dois cavalos tão caindo. A1 vai ter que ser tomado, hein? Cavalo G6 jogou o elefante. Agora, Rafael. Por que não tomar? Porque se tu tomar a dama por. E tu vai levar mate aqui. Não vai ter como solucionar esses problemas com as peças das brancas todas em cima da cabeça do rei. Tu perde o jogo. Tomar aqui é um erro grave. Então o elefante, ele jogou cavalo G6. Toca a dama. O Christopher toma esse cavalo. E agora ele joga a dama H4. Olha que posição. É uma confusão terrível. Tem um cavalo caindo aqui. Esse peão agora, ele tá cravado. Inclusive, se tu tomar o cavalo, tu perde aqui. Perde todos os peões. E o ataque pode ser terrível também. Muito difícil de defender isso aqui em blitz. Tanto é que o elefante aqui, ele trocou um parzinho de torres e mudou o foco. Falou, esquece esse ataque. A posição tá confusa. E ele jogou D3. Jogando um xadrez mais posicional. O Christopher tava apertado no relógio. Agora o peão tá disparando, quase promovendo. Torre D1 volta pra zaga. D2. E aqui H3. Dá um respireto pro rei. E a posição é totalmente desequilibrada. Não dá pra tomar os cavalos. Porque cai tudo aqui. O mesmo dilema de sempre. Esse daqui segue cravado. Foi jogado então. Bispo C5. E depois do lance rei H2. Bispo D4. E tá lá. O elefante ignorou. Essa posição de ataque do norte-americano. E começa a botar problemas. Na exposição do rei das brancas. Tanto é. Que o jovem talento jogou F4. E agora. Olha o que vai acontecer a partir daqui. Assustador. Bispo E3. Dama G3. E a posição das pretas aqui já é ganha. Rafael, como? Ganha. A posição aqui é ganha. O elefante tinha menos de um minuto no relógio. Dama G3. Já é um lance meio impreciso. Porque tu pode tomar todos os cavalos caso tu queira. Mas o elefante não tomou nenhum. Ele jogou simplesmente o melhor lance da máquina. Isso é muito difícil. Torre D3 ele jogou. Ah, Rafael. Por que não tomar? Não é muito mais fácil. Tomar esses cavalos. Ganha o jogo. Se tu tomar aqui. Toma o Bispo. Eu tomo aqui. Tô com todas as peças do mundo a mais. O Bispo cortando na diagonal. Mas não. O elefante jogou o fino. E complexo. Torre D3. Que inclusive até parece problemático. Porque olha como o Christopher jogou. Ele fez torre e toma D2. Se tu tomar aqui. Caiu o Bispo. A torre tá ameaçada. E o elefante então. Tomou de Bispo. E deu a torre. E ele fica ganho nessa posição. Rafael, por que? Porque aqui ele joga Bispo F4. E entra em colapso completamente. A posição tá... É um contra-ataque terrível e feroz. Foi jogado o lance G3. Só que agora Bispo G5. E aqui não tem mais jeito. Pouco tempo no relógio. O cavalo ameaçado par de Bispo. Pras pretas. O Christopher Jung. Abandonou esta peleja. O mistério aumenta ainda mais. Tem a suspeita aí. De que sim. O elefante 38 possa ser o mequinho. Será ele mesmo? E tá no ar. A precisão desta peleia. Observem que. Foi uma precisão menor. Do que a média normal do elefante 38. Que fica o mistério no ar. Será que o elefante já não é mais o mesmo? Tá com esse rate aí de super grande mestre. 3 mil de rate. Não há dúvida. Mas nessa posição. Observem que ele jogou D2. Que parecia um lance super lógico. Mas é um erro grave. Porque tem uma combinação aqui pras brancas ficarem ganhas. Que é o sacrifício. Dama toma B. Isso é completamente inacreditável. Tu sacrifica a dama. E se tomar aqui. Tu leva mate. Com o cavalo F7. Mate. Com os dois cavalos. Ali naquela posição tensa dos cavalos. Claro. Aqui tu não poderia tomar a dama. Teria que jogar com uma peça menos aí mesmo. E se virar nos 30. Mas sim. Ele voltou. E o mistério. Só aumenta. Comenta aí embaixo. Será que o elefante 38 pode ser o mequinho? Estamos com essa dúvida de momento. E se tu gostou da partida. Curtiu a novidade. Não esquece. Do likezão. E até os próximos vídeos. Tchau.